E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero falar sobre os potes da Libertadores, né? Pote 1, pote 2, onde o meu Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras, é aí o time com o maior número de ponta, a melhor campanha, né? E que vai poder decidir em casa praticamente aí até a final. A final será no Maracanã, já tá decidido, né? Modéstia à parte, é nossa casa, lá a gente ganha títulos também, né? Então é isso aí, dá uma olhadinha, vamos ver. Olha, mas antes disso, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixa aí aquela moral, aquela força aí, beleza? Vai ajudar pra caramba. Mas vamos lá então, vamos ver. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, tá aqui, ó. Aí, aqui tá em espanhol, né? Boligero 1, Boligero 2, como dizem os argentinos, os argentinos, né? Aqui vem Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independiente del Vale, Ovádia, Internacional e Fluminense. Esses são os times que passaram em primeiro lugar nos seus grupos, né? E aqui está o segundo lugar do grupo, Bolívar, que estava no grupo do Palmeiras, né? Flamengo, Nacional, Argentino Juniors, Atlético Mineiro, que me surpreendeu, achei que ia ser pote 1 esse aqui. River Plate e Atlético Nacional, Deportivo Pereira. Esse Deportivo Pereira, pra mim, é o patinho feio aí, né? Espero que ninguém dê bobeira com eles, mas está na cara que pote 1 tem muita mais tradição, muito mais tradição e pode, qualquer um que pegar, qualquer um do pote 1 que pegar esse Deportivo Pereira, vai passar. É questão de lógica, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu quero falar sobre isso aqui, ó. A Comebol, né? Eu acho que ela vai trabalhar aí a la CBF, né? Fazer aqueles confrontos que a gente tem acostumado a ver aqui na Copa do Brasil, né? Tipo assim, na Copa do Brasil a gente tem visto aí 3 anos seguidos já, né? Flamengo e Atlético Paranaense, né? E também Palmeiras e São Paulo, né? Tem acontecido aí, olha, acontecido, né? Uma sorte danada desses jogos bons de públicos, né? Ter se repetido, né? Um negócio assim que você não entende, né? Aquele raio caindo 25 vezes e meia no mesmo lugar, né? Essa CBF e o seu jeitinho de se fazer as coisas, né? Pra mim, a Comebol vai fazer o mesmo, né? Ela vai colocar aí Fluminense e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Olha só, eu acho que pode dar isso aí, né? Já são 2 anos seguidos Flamengo... Aliás, 2 anos seguidos Palmeiras contra Atlético Mineiro, né? E pode ser que dê de novo aí, né? Dá público, dá dinheiro e eles gostam de dinheiro como ninguém, né? E eu acho que pela tradição dos 2 times, né? Aí no Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo, eles veem aí uma oportunidade gigante, né? De colocar um confronto aí de novo. E outra coisa, viu galera? Olha, eu vou falar. Eles querem diminuir o número de brasileiros a caminho da final. Porque é uma sacanagem isso aí. Mais um ano pode ter brasileiros na final. Então, eu não acho que eles colocariam isso aqui, ó. Boca Juniors contra River Plate, por exemplo, né? Eu acho que eles deixaria isso aí, talvez, um confronto para a próxima fase. E nessa fase agora, nessa fase agora, eles diminuiriam aí o número de brasileiros. Porque se colocar Flamengo e Fluminense, obviamente, um vai ficar fora. Palmeiras e Atlético Mineiro, um vai ficar fora, né? Espero que seja o Atlético Mineiro, né? Que eu sou palmeirense e graças a Deus você já notou isso. E outra coisa, Racing contra Argentinos Juniors, né? É outra coisa que eu acho que a Comebol não fará. Vai colocar Racing e Deportivo Pereira, por exemplo, né? Essas coisas assim acontecem por mera coincidência nessas repartições do futebol no Brasil e na América do Sul. É incrível como isso acontece, né? Mas eu quero te pedir outra vez, humildemente, na moral, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Dá essa moral aí, cara. Por favor, deixa o seu like. Você não vai perder absolutamente nada com isso. Comenta aí, fala o que você acha. Fala se eu sou o rei da conspiração, se eu estou de sacanagem com a Comebol. Ou se a Comebol é super justa, né? Falando em Comebol, eles meteram quatro meses de suspensão no Tabata, né? O jogador com o nome de gato de madame, Tabata, né? A gatinha Tabata, não é isso? Então, ele pegou quatro meses de suspensão porque denunciou, cara, o racismo, né? Aquela coisa do mono aí, né? É incrível ler a Comebol, que beleza. Falando em Comebol, vamos entrar para o brasileiro, né? Hoje eu estava olhando aqui, deixa eu dar uma olhadinha rapidinha aqui, eu estava olhando no Globo Esporte e acabei vendo o seguinte, o brasileiro, que loucura isso aqui, né? O Botafogo está preocupado, viu, gente? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinha aqui, ó. Quem ganhou, quem ganhou? Olha só, o Botafogo está com 30 pontos, o Grêmio subiu, né? O Botafogo só interessa a vitória, mano. Por que o Botafogo joga mesmo? Ah, com o Vascão, né? Ó, o Vascão, todo poderoso Vascão. Ganhou a última, né? Meteu 1x0. Ó, Botafogo 30 pontos, Grêmio 26 pontos, só 4 pontos aí, né? Flamengo 25 pontos, Palmeiras 22 pontos, mas o Palmeiras não jogou ainda. Falar nisso, o Palmeiras joga com quem? Com o Furacão amanhã, lá na casa do Furacão, né? Pelo amor de Deus. E o São Paulo, que ganhou de 1x0, foi? Deixa eu ver aqui, quanto que o São Paulo ganhou? 1x0 do Fluminense, ó. 1x0 do Fluminense, o São Paulo ganhou do Fluminense. Flamengo 2x0 em cima do Fortaleza. O Grêmio ganhou lá na casa do Bahia por 2x1, né? Agora, no tempo normal aqui, tá acontecendo aqui agora, Cruzeiro Internacional. Cara, esse jogo, deixa eu ver aqui na tabela como vai ficar, Cruzeiro Internacional. Se o Internacional ganhar, ele vai pra 24, vai pra 23 pontos. Passa o Palmeiras e amanhã só a vitória interessa ao Palmeiras. Mas, falamos disso amanhã, né? Amanhã eu vou ver o jogo, vou sofrer um pouco aqui, beleza? Mas, gente, olha, na moral, faz isso aí, ó. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral, dá essa força, beleza? E até mais! E até mais, nos vemos! Ah, a barba, né? Você viu que eu cortei, né? Tirei pra lavar. Brincadeira. Isso aí foi... Precisava fazer umas fotos aí pra passaporte, né? Então, eu tive que cortar pra diminuir o tamanho aí. Mas, independente de qualquer coisa, dale palmeira, dale porco, porco louco. Um abraço!